Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Estamos vivendo momentos inéditos no país. A ruptura entre os poderes já se deu, e os últimos acontecimentos mostram que qualquer acordo está descartado. Enquanto o Judiciário prevê um golpe amparado pelas Forças Armadas, não só prevê, como paga pra ver, o Executivo garante que vai agir dentro das quatro linhas da Constituição. Bom, no último domingo, o ministro Lewandowski escreveu um artigo para a Folha de São Paulo. Na manchete, Tirando o Brasil, eu não sei em que lugar do mundo um juiz da Suprema Corte escreve para um jornal, ainda mais em um jornal claramente parcial. Mas enfim, abre aspas para o ministro. No Brasil, como reação ao regime autoritário instalado no passado próximo, a Constituição de 88 estabeleceu no capítulo relativo aos direitos e garantias fundamentais que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis e militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. E aqui cumpre registrar que não exclui excludente de culpabilidade a eventual convocação das Forças Armadas e Tropas Auxiliares, com fundamento no artigo 142 da Lei Maior, para a defesa da lei e da ordem, quando realizada fora das hipóteses legais, cuja configuração, aliás, pode ser apreciada em momento posterior pelos órgãos competentes. Fecha aspas. Com essa declaração, Lewandowski demonstra que está plenamente ciente de uma possível investida militar contra a Suprema Corte. E assim já se antecipa, demonstrando que a Constituição condena veementemente esse tipo de empreitada. O aviso do ministro se deu porque Bolsonaro reiteradamente tem dado declarações desse tipo. Nas mãos das Forças Armadas, o poder moderador. Nas mãos das Forças Armadas, a certeza da garantia da nossa liberdade, da nossa democracia e o apoio total às decisões do presidente para o bem da sua nação. Alguns querem que ele seja imediatista. Eu sei o que tem que fazer. Dentro das quatro linhas da Constituição. Então, de um lado, temos o presidente da República se referindo às Forças Armadas como o poder moderador, dando a entender que elas podem ser acionadas para conter os desmandos da Suprema Corte, ao mesmo tempo que afirma que não vai agir fora das quatro linhas da Constituição. E do outro lado, temos Lewandowski apontando a ilegalidade dessa possível investida do presidente. Ou seja, temos duas declarações completamente antagônicas, cujos seus interlocutores garantem estarem pautados na Constituição, o que é impossível em se tratando de declarações antagônicas. Sendo assim, quem está certo? É claro que o fechamento de qualquer um dos poderes através de uma intervenção militar seria um golpe de Estado. Fato que causaria uma catástrofe no país. Eu nunca declarei ser a favor de um novo regime militar. Alguém que defende isso pode ser qualquer coisa, menos um conservador. Eu, como conservador, defendo as instituições, o Estado de Direito e a democracia representativa. Temos que entender que em 64, a situação era diferente. Estávamos em plena Guerra Fria e as nações capitalistas apoiavam golpes militares para evitar a escalada do comunismo no Ocidente. Hoje, um golpe militar deixaria o Brasil isolado do resto do mundo, com uma série de sanções e represálias internacionais. O dólar ultrapassaria 10 reais. A inflação faria nosso dinheiro virar pó. A economia sofreria um hecatombe que apenas ajudaria a esquerda voltar ao poder como salvadora da pátria. E outra, Bolsonaro já é o chefe do executivo. Além disso, o seu governo está permeado por generais das Forças Armadas. Qual o sentido dele dar um golpe? Um golpe para tomar um poder que já lhe foi conferido democraticamente? Não faz o menor sentido. Eu acho que a nossa Carta Magna é uma das grandes responsáveis pelo atraso do nosso país. Mas como conservador, até que se faça uma nova constituinte, eu defendo que ela seja cumprida à risca. Que, a meu ver, é exatamente o que Bolsonaro vem fazendo desde que subiu a rampa do Planalto. Ao contrário da Suprema Corte, que interferiu 123 vezes no Executivo em apenas dois anos de governo. Que abriu inquéritos sem a participação do MP. Que promoveu quebras de sigilos inconstitucionais. Que retirou a fonte de sustento de cidadãos comuns que ousaram denunciar possíveis fraudes no sistema eleitoral. Que soltou um traficante de drogas internacional, mas prendeu, sem o devido processo legal, jornalistas, ativistas. E um deputado que gozava de imunidade parlamentar apenas porque criticaram seus membros. Que tornou elegível um criminoso condenado em três instâncias. Que tenta, a qualquer custo, instituir o crime de opinião no país. E que, através do seu presidente, Luiz Fux, já declarou que não haverá mais diálogo nem reuniões entre os poderes. Em contrapartida, o que vemos do outro lado é um presidente sendo perseguido por essa Suprema Corte. Por defender um processo eleitoral mais transparente. Perseguido por ter ido contra medidas autoritárias impostas por governadores na pandemia. Perseguido por defender que médicos possam receitar um tratamento precoce para a Covid que vem salvando milhares de vidas. E mesmo diante de toda essa perseguição, Bolsonaro continua afirmando que não vai agir fora das quatro linhas da Constituição. E para completar, quando nós brasileiros assistimos um vídeo de uma reunião ministerial privada, nos deparamos com um presidente defendendo visceralmente a nossa liberdade. E quando assistimos um vídeo de bastidores do STF, nos deparamos com um ministro dizendo que eleição não se ganha, se toma. Mas não para por aí. Conforme levantou o advogado Milton Córdova Jr. em um artigo no Jornal da Cidade, em 2018 o ministro Lewandowski havia autorizado liminarmente o jornal Folha de São Paulo a entrevistar o ex-presidente Lula. Na ocasião, este ainda se encontrava preso. No entanto, Luiz Fux caçou a liminar por considerá-la absurda ainda mais em pleno período eleitoral. Lewandowski ficou transtornado com a situação. E disse a Toffoli que se o caso fosse levado ao plenário, ele denunciaria o desvio de poder que tomou conta do STF. Aí eu te pergunto, que desvio de poder que tomou conta do STF? Por que ninguém mais tocou nesse assunto? Por que a PGR não intimou o ministro a explicar o que exatamente ele quis dizer com o desvio de poder do STF? Em julho de 2018, a revista Cruzoé fez uma matéria denunciando o Dias Toffoli, afirmando que ele recebia uma mesada de R$ 100 mil de sua mulher, Roberta Maria Rangel. Segundo a reportagem, os repasses saíam de uma conta de Roberta no Banco Itaú com destino a outra, mantida em nome do casal no Banco Mercantil do Brasil. Ainda conforme a publicação, os repasses foram realizados ao menos desde 2015 e somavam até então R$ 4,5 milhões. E a conta era operada por um funcionário do gabinete de Toffoli. A revista também revelou que em 2015, a área técnica do mercantil encontrou indícios de lavagem de dinheiro nas transações efetuadas na conta do ministro, mas a diretoria do banco ordenou que as informações não fossem encaminhadas para o COAF. O ministro Dias Toffoli, além de jamais ter se manifestado sobre o caso, depois de um tempo ainda censurou a Cruzoé. E o Ministério Público nunca abriu uma investigação para apurar as denúncias da revista. Em sessão realizada em dezembro de 2015, em meio a uma discussão, o ministro Gilmar Mendes solta a seguinte acusação contra Lewandowski, abre aspas, porque eu não sou de São Bernardo, eu não sou de São Bernardo e não faço fraude eleitoral, fecha aspas. O que raios Gilmar Mendes quis dizer com fraude eleitoral? Colocaram Bolsonaro no inquérito das fake news por conta de suas afirmações sobre a violabilidade das urnas eleitorais. Por que Gilmar Mendes nunca foi investigado por cogitar uma fraude eleitoral? Aí eu te pergunto, quem vigia o vigia? Quem julga os julgadores? Quem fiscaliza os fiscalizadores? Segundo a Constituição, é o Senado Federal que deveria investigar a Suprema Corte. Mas este tem se acovardado nessa tarefa, visto que é a Suprema Corte que julga os inúmeros processos que os senadores colecionam. O que acaba gerando uma deletéria relação de rabo preso. E a consequência dessa situação é o desequilíbrio entre os poderes. É a completa erosão da garantia dos poderes constitucionais. Bom, agora leia junto comigo o que está escrito no artigo 142 da Constituição. Abre aspas. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Fecha aspas. O que tenho defendido nos meus vídeos, e que acredito ser o que o Presidente também defende, não é um golpe militar, muito menos o fechamento do STF, mas sim a interpretação do artigo 142, conforme a explanação do jurista Ives Gandra, que além de ser um dos maiores constitucionalistas do país, participou da Constituinte de 88. Ou seja, em se tratando de interpretar a carta magna, Ives Gandra tem know-how de sobra. Eu já expliquei em outros vídeos a interpretação aí que Gandra tem sobre o artigo 142. Mas como estou vendo muita gente fazendo confusão e defendendo uma intervenção militar insana, acho importante trazer essa explicação mais uma vez. Então vamos lá. Os três poderes da República precisam atuar dentro de limites para que um não adquira superpoderes suprimindo os demais. É por isso que existem os freios e contrapesos constitucionais encarregados de manter a harmonia entre esses poderes. Por exemplo, tanto o judiciário como o legislativo possuem mecanismos constitucionais para excluir membros dos demais poderes. Ou seja, como não somos uma monarquia, onde o rei atua como poder moderador, se faz necessário conceder aos poderes mecanismos de moderação. O impeachment é um mecanismo de moderação do poder legislativo contra o executivo e judiciário. Como sabemos, a Câmara dos Deputados pode colocar em pauta um pedido de impedimento do presidente da República. E o Senado pode colocar em pauta um pedido de impedimento de algum ministro do STF. Já o STF pode se valer da cassação de mandato ou de uma ação penal como métodos de moderação do poder judiciário contra o executivo e o legislativo. Então agora eu te pergunto, qual é o método de moderação que pode ser usado pelo poder executivo quando este for vilipendiado por algum dos outros poderes? É aí que entra o tão discutido texto do artigo 142 da nossa Constituição, que segundo o Ives Gandra, as Forças Armadas poderiam atender a um chamado do presidente e assim servir de poder moderador, restabelecendo a harmonia e a independência entre os poderes. Ano passado, essa discussão ganhou repercussão por conta de uma entrevista em que o Augusto Aras afirmou que as Forças Armadas, com base no artigo 142, podem intervir quando houver a interferência de um poder sobre o outro. Como falei, Ives Gandra foi um dos advogados que ajudou a formular a Constituição Federal de 88 e ele afirma que um poder moderador é fundamental para impedir os desajustes do Estado ou das instituições, exatamente como define a semântica do nome moderação. que é manter o equilíbrio. Os poderes da República são independentes, contudo entrelaçados, gerenciando funções específicas onde um deve vigiar o outro, mas sempre respeitando os seus limites. Sendo assim, um poder precisa se valer de algum dispositivo que restabeleça a ordem quando outro poder ultrapassar os limites e interferir em funções que não lhe competem. Os legisladores constituintes no qual Ives Gandra participou previram essa possibilidade de determinada instituição abandonar a sua legítima competência e subjulgar outra, onde se faz necessário entrar em cena um poder moderador para devolver à instituição sua verdadeira função e restabelecer a ordem. Para Gandra, o exército é o verdadeiro poder máximo da nação, visto que é um poder bélico e militar. No entanto, não assume o comando do país justamente em respeito à democracia e à vontade popular. Dessa forma, o exército deve ser direcionado como poder moderador quando for necessário trazer o equilíbrio caso alguma das instituições promova um cenário de caos no país justamente por estar atuando fora de suas atribuições definidas constitucionalmente. Nesse caso, a intervenção militar não poderia mais ser entendida como o estabelecimento de uma ditadura ou como uma ruptura do nosso Estado Democrático de Direito. Muito pelo contrário, as Forças Armadas garantiriam o cumprimento da Constituição e trariam de volta a harmonia e a independência entre os três poderes. A intervenção militar como poder moderador restabelece a lei e a ordem e devolve às instituições suas devidas funções conforme descritas na nossa Carta Magna. Agora, se você me perguntar como isso se daria na prática, eu sou obrigado a confessar que não faço a menor ideia. Talvez impondo ao Senado que paute os pedidos de impeachment que estão engavetados. Talvez passando temporariamente as funções do STF para o Superior Tribunal Militar enquanto novos ministros são indicados gradativamente. Enfim, eu não tenho a menor ideia. E tem outro atenuante nesse imbróglio, que é o fato de que quem tem a prerrogativa legal de interpretar a Constituição é o STF, e não o Ives Gandra. E os ministros já deixaram claro que o artigo 142 não coloca as Forças Armadas como poder moderador. No entanto, no meu entendimento, em se tratando de uma situação específica de conflito entre o Poder Executivo e o Judiciário, a Corte fica automaticamente em suspeição, já que é parte envolvida. Isso porque, de acordo com o artigo 39, item 2 da lei, número 1079, de 10 de abril de 1950, um juiz não pode, em hipótese alguma, julgar uma causa em que ele é pessoal e diretamente interessado. Bom, para resumir o que está acontecendo, temos ministros da Suprema Corte atropelando os demais poderes e rasgando as páginas da Constituição. O Senado, que deveria investigar esses ministros e pautar algum dos inúmeros pedidos de impeachment para, assim, restabelecer a harmonia e a independência entre os poderes, não faz nada por conta de uma relação espúria de rabo preso. E, por sua vez, a nossa Constituição tem o artigo, o de número 142, que diz claramente que as Forças Armadas podem ser acionadas por qualquer um dos poderes, para garantia da lei e da ordem e dos poderes constitucionais. Então, voltamos ao questionamento que eu fiz lá no início do vídeo. Quem está certo? Bolsonaro, que indiretamente dá o entender que vai acionar as Forças Armadas para a retomada da lei e da ordem conforme determina a Constituição, ou o Lewandowski, que diz que, conforme determina a Constituição, essa empreitada do Bolsonaro seria um crime inafiançável e imprescritível. Ou seja, vemos os dois lados se apresentando diante do povo como seguindo a Constituição. E eu, sinceramente, não sei responder quem está certo. Mas tenho plena convicção que a saída correta para esse entrave não se dará através de uma investida militar desloucada, que, como já falei, traria terríveis consequências para o país, muito menos através de um executivo que aceite passivo os desmandos de um legislativo que age ao arrepio da Constituição. Sendo assim, creio que a saída correta se dará através daquele de onde emana todo o poder, o povo brasileiro. O artigo 1º da Constituição diz o seguinte, abre aspas, todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Fecha aspas. Para mim, esse ou diretamente é a grande resposta. O povo brasileiro, de forma pacífica e ordeira, estará em massa nas ruas no dia 7 de setembro exercendo esse poder diretamente, indicando para o Presidente da República, para o Congresso Nacional e para os ministros da Suprema Corte o que ele, o povo, deseja que seja feito. O que você que está me assistindo e que provavelmente estará nas ruas no dia 7, deseja que seja feito? E por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Ou deixa só um alô mesmo, pois isso ajuda demais na nossa relevância. Confere se você continua inscrito no canal. Aciona o sininho das notificações. E diante de toda a perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você acha importante o trabalho que eu venho fazendo e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com um real, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, arroba Luiz Camargo Vlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!